Opa! E aí, pessoal? Feliz falando, seja bem-vindo a mais um vídeo de Overwatch. Só que pra variar, né, eu não vou jogar aqui Overwatch com vocês, eu vou falar um pouco sobre Overwatch com vocês, como são quase todos os meus vídeos, né? A parada é a seguinte, ó, eu quero falar aqui sobre uma coisa muito da hora, que é a Copa do Mundo do Overwatch que tá rolando agora. O Brasil está jogando nessa Copa do Mundo, o time do Brasil tem o Alan e o Edu, dois amigos meus, e eu tô torcendo loucamente por eles, porque eu quero muito ver eles se darem bem. O primeiro jogo do Brasil foi hoje, no dia 29, na verdade, no dia 30 pra gente, às 2 da manhã. Eu tava até agora assistindo, né, eu fiz o roteiro desse vídeo, organizei umas coisas aqui, e só agora tô gravando, são quase 4 da manhã, Jesus Cristo! Bom, o Brasil jogou contra a Suécia, que é um baita time, eles jogaram em dois mapas, o primeiro foi Dourado, né, e depois foi Anubis, o Templo de Anubis. E pelo que eu entendi, a Suécia é o time mais forte dessa parada toda, dessa Copa do Mundo inteira do Overwatch, provavelmente o time mais forte. Os caras são realmente muito bons, mas, inclusive, o Tevick, né, que é um dos caras lá do time da Suécia, ele joga demais, cara, incrível! Eu vi o jogo dele, e caraca, teve uma partida lá na Dourado, né, quando eles estavam atacando, a Suécia tava atacando, o Tevick foi de Hanzo, ele fez uma jogada, assim, absurda, né, foi sensacional! Mas o time do Brasil também é muito bom, é que esses caras fazem isso é impressionante, mas o time do Brasil é realmente incrível, eles fazem umas jogadas muito boas também. O Soul Live jogou muito bem de Genji no Templo de Anubis, eu gostei de ver ele jogando, ele também jogou de Hanzo bem no Dourado, mas o que eu mais fiquei surpreso de tudo, de tudo mesmo, foi o Alan! Tipo, mano, o Alan é meu amigo, e eu sei que ele joga bem, eu já joguei com ele, ele sempre jogou muito bem, só que, cara, ele jogou extremamente bem! Eu não sei, né, porque eu não entendo tanto de competitivo de Overwatch, mas eu acho que ele foi o melhor jogador do Brasil, inclusive! Mano, olha só essa jogada que ele fez de Mei contra uma Widowmaker do time da Suécia! O Alan tava lá tranquilinho, o Widowmaker chegou, deu uns pipoco nele, aí ele teve um baita reflexo rápido pra transformar no gelinho, e aí quando ele saiu do gelinho e mandou um headshot no Widowmaker, cara, muito rápido o Alan mandou demais! Pena que, né, nos dois jogos que tiveram, o time da Suécia atacou e levou tudo muito rápido! O time do Brasil mandou bem atacando nos dois mapas, um pouco menos no Dourado, né, não foram muito longe, mas no Templo de Anubis mandaram muito bem, eu gostei de ver, eles quase conseguiram pegar o segundo ponto, mas pra defender não deu nada certo, né, nas duas! Em Dourado, eles não tiveram tempo nenhum pra conseguir defender, o carrinho dos caras da Suécia chegou muito rápido em cima do carrinho deles! E no Templo de Anubis, os caras também destruíram, eles pegaram o primeiro ponto, pegaram o segundo ponto, logo em seguida acabou! Mas assim, foi uma boa atuação no Brasil, achei muito legal, fiquei feliz de ver, e agora vamos ver contra a Espanha, né, que é o próximo adversário! Esse jogo contra a Espanha vai rolar às 6h30 da tarde, hoje, no dia 30 de outubro, vocês podem ver o link aí na descrição da Twitch com narração em português do Brasil, do Overwatch, né, pra vocês que preferem português, ou pra quem prefere inglês também, vou deixar aí na descrição, vocês podem ver, clicar na Twitch, vocês assistem o Brasil e torçam pro Brasil contra a Espanha, quero ver, hein! Depois, no dia 31, de novo, às 6h da tarde, o Brasil joga contra o último adversário do seu grupo, que é o Canadá! Esses dois jogos vão torcer bastante pro Brasil, que se ele ganhar esses dois jogos, ele já garante a vaga e passa pra próxima parte do campeonato! Porque, olha só, vamos analisar aqui! Você pode ver aí que tem quatro grupos, né, e o estilo desse campeonato é igual a Copa do Mundo mesmo de futebol, só que tem menos grupos! Os dois primeiros de cada grupo se classificam e vão pra próxima etapa, que é aí uma etapa de eliminatória, né, vai ter a quarta de final, o semifinal e as finais! E toda essa parte da eliminatória vai acontecer na BlizzCon, então é legal que o Brasil passe, né, nessa parte de grupos, pra gente poder ver eles ao vivo lá na BlizzCon e torcer por eles lá! Que eu vou, no caso, pra BlizzCon, então eu quero que eles estejam lá na minha frente, eu torcendo pra eles lá, quero muito, muito mesmo! E a Espanha, ela ganhou do Canadá hoje mesmo também, então significa que a Espanha é melhor que o Canadá, consequentemente, vamos jogar contra a Espanha, se ganharmos da Espanha, provavelmente vamos ganhar do Canadá, né, no próximo jogo! Então espero que tudo dê certo isso daí, se ganharmos da Espanha hoje, ganharemos do Canadá amanhã e pimba, vamos para o campeonato! Por último aqui, antes de terminar essa parte aqui da Copa do Mundo, eu quero muito comentar como o Alan tá fofo ali jogando, cara, que da hora que é ver o Alan lá jogando ali na mesa e pá, muito louco! E, principalmente, o Edu mandando a bilada lá, cara, que incrível, Edu, você... meu Deus do céu, meu Deus do céu, não consigo nem... eu vou até parar de falar sobre isso! Agora vamos falar sobre algumas outras coisas que eu guardei pra esse vídeo, são três coisas que eu achei interessante comentar, são só coisas aleatórias do Overwatch, mas achei bem interessante comentar! A primeira delas é que o Reinhardt, hoje em dia, deve ter um ano de idade, porque de acordo com a história do jogo, ele se passa 60 anos no futuro do nosso mundo, e o Reinhardt tem 61 anos no jogo, portanto, no momento, ele deve ter um ano de idade aqui no mundo! Eu achei isso extremamente interessante, eu acho que nós devíamos procurar um bebezinho alemão, né, que o nome dele seja Reinhardt, e devemos proteger ele pra no futuro, daqui a anos, ele nos proteger na crise ômnica! Vamos lá! Agora eu queria mostrar pra vocês três plays bizarras que eu vi aqui no Reddit! A primeira é esse Hulk bizarro de bugado do Roadhog, que ninguém mais aguenta, ele pegou e puxou um Bastion, coitado do Bastion, não tinha nada a ver com a situação, e aí bugou tanto que o Bastion, ele foi quicado pra fora do mapa e morreu na eternidade! Aposto que depois o Roadhog falou que foi tudo planejado! Esse segundo aqui, o cara deu uma puta má sorte, ele foi jogar a bola na cesta, e ele acertou, mas a bola rodou dentro da cesta e depois caiu pra fora! Misteriosamente, e aí o cara falou que esse jogo é um jogo de azar, é uma merda, então ele desinstalou o jogo! Essa terceira aqui eu curti bastante, porque o cara deve ter pensado, ah, não seja a minha jogada da partida, não seja a minha jogada da partida, por favor, não seja a minha jogada da partida! E aí foi a jogada da partida dele! O cara, ele fez uma boa jogada, matou os caras, mas depois ele foi como morar sentando no chão, e depois ele morreu ridiculamente, cara babaca! Terceiro ponto que eu queria mostrar pra vocês, três fanarts muito legais que eu vi também no Reddit! Essa primeira é a diva ganhando do Genji num jogo de fliperama, muito bem feita, achei muito bonita! Essa segunda é uma skin que seria muito louca pro Junk Rat, ele meio mafioso, meio louco, muito da hora, curti pra caramba! E essa última é uma parada muito louca da May, que seria um conceito de como se ela, ao invés de gelo, fosse da natureza! E aí vocês podem ver que a ult dela, ao invés de congelar os caras, são um monte de galhos, né, prendendo os caras! Quando ela entra no gelinho, ela se transforma, né, em um monte de galhos em volta dela, parede de galhos também, ele muda todo o conceito de gelo por natureza! E ela também ativa espinho em vez de gelinho! Eu acho que seria bem legal também, eu queria muito ver a May da natureza, podia ser uma skin que a Blizzard lançaria, seria muito louco! Bom, é isso pessoal, a fonte que eu usei de tudo isso que eu falei aqui das fanarts, dos vídeos, estão aí na descrição, vejam pra dar crédito pros caras que fizeram tudo isso! As informações sobre a Copa do Mundo do Overwatch também vão estar aí na descrição, vocês podem ver! Então é isso, vamos torcer para o Brasil nessa Copa do Mundo, porque eu quero muito ver eles lá na BlizzCon, de verdade! E sim, eu vou na BlizzCon agora, quarta-feira eu já tô pegando meu voo, indo pra lá, e aí eu vou ficar lá, vou ficar pouco tempo lá em Anaheim, mas é só pra ir na BlizzCon mesmo, já volto no domingo, né? A BlizzCon rola no dia 4 e 5, eu vou chegar lá no dia 3 e volto no dia 6, e vai ser muito legal, muito legal mesmo! Eu tô muito ansioso, mano, pra muitas coisas, primeiro que, com certeza, eles vão anunciar alguma coisa da Sombra, ah, não sei se é a Sombra, não sei se é o quê, mas vão anunciar alguma coisa da Sombra, porque não é possível que, se eles não anunciaram nada até agora, nessa data, que já tá na véspera da BlizzCon, eles vão anunciar alguma coisa dela agora, certeza! Então eu tô muito ansioso pra ir lá na BlizzCon, eu tô indo pra, realmente, trazer um conteúdo pra vocês de lá, né? Vlogs diários de lá eu vou fazer, então vai ser muito louco! Fiquem ligados aí no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí embaixo, pra você acompanhar toda essa saga que tá por vir aí da BlizzCon! Vamos fazer o Brasil, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu gostei aí embaixo, e até o próximo vídeo! Tchau!